que é dominar a documentação. Então é muito importante que vocês dominem a documentação do banco de dados. Se vocês tiverem total domínio sobre essa documentação da Oracle, porque ela é muito rica, muito completa, você consegue resolver qualquer problema que você precisa. 99% está na documentação. Então você não precisa decorar todos os comandos de cabeça, você não precisa saber tudo, mas você precisa encontrar rápido o que você precisa. Então é muito importante que, como bônus, eu coloco o quarto ponto, que é dominar a documentação. Então com a documentação você pode criar até um laboratório, criar algumas VMs para poder colocar em prática essas ferramentas, colocar em prática esses tópicos, fazer os seus testes, e com isso você realmente ser um DBA de sucesso. Beleza? Então basicamente essa é a base que eu queria disponibilizar para vocês. É isso. Então assim...